Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World. Galera, eu continuo com aquele set lá de... que eu tô utilizando nos últimos vídeos, né? E eu tô com a Hunting Horn, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É a abertura de desolação, eu tenho 882 de ataque e uma fiação azul bem interessante. Tenho 150 de elemento dragão e o selo ancião dessa arma é um selo alto, né? Como eu tenho um engaste ali, eu consegui colocar mais uma joinha de olho crítico, né? Pra melhorar um pouco mais do que os outros sets, né? Eu tenho o auto aprimoramento, que todas as Hunting Horn tem, regeneração de vida, mais afinidade e geração de vida. E eu tenho também o tampões, né? Que é o principal aí que eu vou tá utilizando aí, que vai me ajudar bastante. É... beleza. Eu continuo com o mesmo set, né, galera? Com o tapa-olho do Dragão Rei, armadura de Dober, avambraces de Nergigante, o cinturão do Nergigante, as botas ali de Dober também, né? E deixa eu mostrar aqui pra vocês as skills que eu tô utilizando aqui, né? Eu tenho... o resto é a mesma coisa, o manto de vitalidade, o manto rocha firme. Eu tô com o reforço de ataque mais 7. Agora eu tô com o olho crítico 4, né? Porque eu consegui colocar... dropar mais uma joinha aí. Eu tô com exploração de fraqueza no nível 3, né? Que me dá 50% de afinidade, se eu acertar os pontos fracos, né? Agitador, que aumenta ali o meu ataque e a minha afinidade, caso o monstro fique nervoso. Eu tenho 20% de regeneração de estamina. A mais do que o normal, né? No caso. E eu tenho aqui a joinha de artesanato, que a afiação da minha arma ganha mais 10 pontos ali, né? Por isso que dá uma aumentada a mais ali na afiação azul, que já é boa, dessa Hunting Horn. Então é isso, galera. Vamos lá, vamos partir pra essa quest aí. E eu vou bater bastante nesse monstro aí e provavelmente vou apanhar bastante também, né? É um monstro bem complicado aí, galera. A gente vai caçar o Basil Guse, né? Um dos meus monstros favoritos aí do Monster Hunter World. Até pelo jeito dele e também porque ele me lembra muito o Devil Joe, né? Ele é um monstro que invade as quests aí de Hygge Hank. Pra quem chegou no Hygge Hank aí, já conheceu ele ali nas primeiras quests. Que ele nem pergunta nada, ele simplesmente invade a quest e sai tacando bomba em todo mundo, né? É um monstro muito bacana mesmo e tem uma trilha sonora sensacional. Eu adoro a música dele, acho que é... Uma das minhas favoritas aqui do Monster Hunter World, junto com a do Nerd Gigante, né? Que eu também gosto bastante. Beleza, vamos pegar aqui... Estou numa dúvida aqui do que eu pego. Vou pegar ataque mesmo, vai. Não tem problema não. Vamos de ataque mesmo. Vou arriscar ali e tomar as bombas dele, né? Lembrando que ele está normal, né? Se ele estivesse ali no modo temperado, aí seria mais preocupante. Porque no modo temperado ali eu teria que colocar umas proteções contra explosão. Porque senão ela pode dar hit kill, né? Pode simplesmente dar uma explosão lá e matar, né? Ainda mais se estiver com o manto de rocha firme, né? Que ele tem uma bela desvantagem, né? Opa, me jogou aqui no meio do nada. Vamos. Tá, já está marcado ali no mapa já. Deixa eu ver. Vamos pra cá. Vamos pra cá que ele está na parte de cima. Ele vai subir lá pra... Pra parte bem lá de cima mesmo. Então eu vou pra esse mapa aqui. Vou pegar aqui os itens. Vamos lá, galera. Os bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos eu acho que eu não capturei ainda pra colocar lá no quarto. Capturar aí qualquer... É só voltar nessa área e capturar, né? Tá aí. Opa. O Wazio já passou aqui já. Eu já vi ali no mapa já que ele já passou. Já está lá na parte de cima, lá me esperando, né? Foi super rápido dessa vez. Deixa eu fazer o seguinte. Nossa. Peguei totalmente errado aqui. Vamos lá, de novo. Beleza. Vou fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguns buffs aqui. Pelo menos enquanto ele está parado ali. Ele não me vê melhor ainda. Espera um pouquinho só a base. Só mais um pouco. Aê. Fizer o tampão eu já estou seguro. Beleza, já estou seguro. Fazer o encore, né? Para aumentar... Estender um pouquinho o tempo. Vamos lá. Muita calma, muita calma. Agora. Lau! Nossa senhora, dei sorte. Olha essa trilha sonora, galera. É muito bacana. Lembrando que na luta do monstro aqui eu tenho que baixar um pouco o volume na edição. Porque se não, eu posso quase cair, ó. Fui falar demais. Quase cair. Se eu não baixo muito o volume na edição, fica muito alto a parte da luta, galera. O Monster Hunter World, ele realmente tem uma diferença muito grande se você não está lutando com o monstro. E quando você entra na luta, o volume aumenta muito, né? Beleza. Vamos na primeira queda. Eu já pulei para a cabeça, para a monroqueda na cabeça. Continuar aqui na... Fica na cabeça, galera. Vamos lá. Estamos com o Hard Gator de Air Plug, né? Então, não vamos tomar grito, né? Se ele gritar, vai ser bom. Nossa, quase bati nas bombas, sim. Pensei que eu quase tinha batido, mas eu bati mesmo. Aqui no rabo, ele tomou um belo dano também, ó. 142, está ótimo. Opa. Recua. Vamos lá, vamos lá. Não vai acertar ninguém. Tenta manter uma pressão aqui nele, né? Só que eu tenho que tomar cuidado com esses ataques dele aí, né? Vamos lá, vamos dar o Mount de novo. Opa. Segui que ele ia me acertar agora. Opa, peraí. Vamos lá, vamos lá de novo. Nossa Senhora. Cai em cima de uma bomba. Espere ele fazer o que ele tem que fazer. Beleza, vamos sair fora. É claro que você vai querer dar pressão agora, né? Ah, voou. Foi para um lado. Outro. E eu acho que eu esqueci de colocar aqui o Flash Bomb. Flash Pod, né? Peraí, peraí. Nossa Senhora. Ele foi muito longe ali. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Não me aquietar aqui não. Pode gritar a vontade. Se gritar é vantagem para mim. Se eu acertar, né? Se eu acertar é vantagem. Se eu não acertar não adianta de nada. Opa, Paralyze. Ele é fraco contra Paralyze, galera. Eu trouxe o meu offline aí com Paralyze. Olha ele fazendo trabalho aí. Já levou um KO aqui já. Vamos aproveitar. Vamos lá. Ai, caralho. Errei de novo. Não, 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 não. Quase me acertou agora. O alto estava muito alto. Vou botar a cara dele aqui. Acertou. Beleza. Não, 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 não. Nossa, agora eu tomei. É, não foi tanto dano assim, né? Então, tá bom. Vixe, é o ataque aqui que eu estava quase esquecendo. O gatinho queria me curar. Nossa, alcançou. Mas não sugou quase nada também, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se juntar isso aí com a bomba, né? Acaba se tornando muito. Pode gritar. Toma na cara. E toma mais um Mount. Tô me dando bem aqui nessa quest. Tomara que continue assim. Agora eu vou conseguir confirmar um dano ali. com o grão de força também, que eu tinha esquecido de usar, né? Vou ter que ficar de olho também nas músicas que tem ali em cima do meu HP ali, né? Pra ver se elas vão acabar. Eu não posso deixar o High Grid Plug acabar, né? Porque senão ele grita e eu escuto, né? Botei aqui muito rápido. Vamos ver se eu consigo derrubar ele rapidinho. Beleza. Toma. Cláudio. Maravilha. Vamos lá. Beleza. Ai, caramba. Acabei fazendo duas. Não era pra fazer duas. Tá. Tá saindo fora. Então eu vou fazer o... Vou fazer aqui normalmente. Eu acabei fazendo duas vezes o verde, né? E se eu apertar duas vezes o verde, ele faz duas notas. Até porque o... Quando você aperta o verde, o golpe, a animação do golpe é uma animação de dois golpes, né? Aí se eu apertar uma vez só, só aparece um. Se eu apertar duas vezes, sai dois, né? Vou afiar aqui o... Hunting Horn. Você vê que a afiação é muito boa. Eu perdi... Eu bati bastante nele. Ainda perdi ali metade ali da afiação azul. Então esse Hunting Horn, ele é muito bacana, galera. Principalmente pra você dar suporte aí em quests que... Peraí, a gente vê onde ele tá. Não dá pra ver onde ele tá. Aí, um pouquinho mais pra frente agora. Ah, ele tá lá embaixo, lá. Vambora. Peraí, tem que tirar. Apertar a bolinha. Vamos lá dar uma pressão nele. Opa, dano de mount aqui, talvez? Não. Não, não vou arriscar, não. O que é que ele ia voar agora? Muito cuidado agora. Tem uns bombos ali no chão. Olha, esse dano de mount ali na pata. Pode gritar à vontade. Aí, errei o rabo. Opa. Acertar. Tem uns poucos fracos aí. Peraí, peraí. Ah, errei de novo. Não, peraí, acertei. Mas deu uns 3 danos de 22 ali. Que estranho. Tentando me trollar. Tacou o vento ali na minha cara. Peraí, peraí. Agora vai, agora vai. Ótimo. Vamos lá. Beleza. Não, sai daqui. Hum, sabia que eu tomei... Eu tomei o empurrão dele, não a explosão. A explosão suga mais. Sai, sai fora, sai fora. Quero tomar isso aí não. Mano do céu. Tomei a explosão. Eu tento gritar, mas não adianta. Eu tô com o earplug. Pode gritar à vontade. Dá vantagem de vir com esse Red Horn. Opa, o garotinho tá querendo me curar. Me cura aí. Pra que gastar poção, né? Se ele quer curar. Aí, peraí. Muita calma nessa hora. Tem que ficar de olho no chão também. Pra ficar... Precisa atenção nas bombas que caem ali, ó. Vou tomar a bomba a tua, né? Beleza. Não, não. Tinha uma bomba ali atrás, né? Quando eu vi, já era tarde demais. Muita calma nessa hora. Vou apagar o fogo. Usou uma Mega Potion. Ele vai voar. Vem, vem. Beleza. Oi, não pegou. Vou sair da frente. E a última. Não pegou também. Ah, primarinha. Gastei a tua, hein? Tomei um terremoto aqui. Sai fora. Passar no meio das pernas dele. Dá um rolinho, né? O Basil Wilson. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei, mas vamos aproveitar. Aproveitar pra estender os tampões. Nossa, parei do lado da boca dele. Quase que eu tomo esse golpe. Grita, grita à vontade. Grita mais, grita mais. Por favor. Estou filmando um bom dano aqui. Vamos ver se eu consigo manter as... Nossa senhora. Ele mesmo que passou por baixo ali de mim. As patas... Eu passei bem embaixo da pata dele, né? Tá meio fraco já, galera. Deixa eu colocar o manto aqui pra me ajudar um pouco mais. Tá muito... Tem muito... Nossa, tem muita bomba aqui no cenário. Não, não, não. Escapi pro lado certo, né? Ainda bem que agora a gente consegue esquivar para trás, né? Nossa senhora. Ele não pegou nenhum desses outros golpes. Ele tá trolando, né? Ele subiu e tá descendo de novo. Não, peraí então. Então vamos preparar aqui uma surpresinha pra ele. Toma aí, ó. Ele tá fraco já, galera. Tá fraquinho já. Nossa, foi até mais rápido do que eu imaginava. Se bem que é um ótimo a Hunting Horn, né? A gente confirmou bastante dano nele ali. Ah, o que que ele dorme? Vou dizer a verdade. Eu não sabia. Eu tava batendo pensando que ele ia lá pra cima. Então vamos ver. Já que ele é um monstro que tem bombas, né? Vamos ver como é que ele lida com a nossa bomba. Peraí, deixa eu ver o que eu preciso renovar aqui. Vamos lá. Vamos colocar só uma afinidade mais regeneração de vida ali. Dá ataques mais críticos também, né? Vamos lá. Tá aí. Não aguentou, galera. Não aguentou. Até que foi uma quest bem tranquila. Eu realmente imaginei que o Basel ia dar mais trabalho. Se eu não tivesse perdido a chance ali das duas Flash Pods, né? Que eu taquei errado. Eu acho que ele já teria sido finalizado já faz um tempo já, na verdade, né? Porque... Ah, se bem que logo depois ali eu dei uma sequência muito boa de ataques nele, então... Tá valendo aí, né? Tá valendo mesmo. Lembrando que o Basel, assim, ele não é tão complicado. As bombas dele dão um dano, mas é um dano aceitável. Mas dependendo se você enfrentar ele no modo temperado e não tiver proteção contra explosão e tudo mais, você pode levar aí apenas um hit, né? É complicado. E o que eu tinha falado sobre o Manto Rocha Firme também, é que o Manto Rocha Firme, ele... Quando você toma um golpe, ele impede de você cair no chão. Isso é uma vantagem em algumas batalhas, mas contra o Basel eu acho uma grande desvantagem. Porque se você toma um dano do Basel, ou se você toma um dano da bomba, você cai no chão e você não toma dano enquanto você tá caído. Nossa, que print maneira. Ficou muito bacana essa print, galera. Então, como eu tava falando do Manto Rocha Firme... É... peraí. É, vamos rolar. Se você toma uma bomba do Basel e você não cai com o Manto Rocha Firme, você pode tomar o dano da outra bomba também. Né, então ele é meio desvantagem aí, de acordo com o monstro que você vai enfrentar, né? Por isso que eu resolvi utilizar ali só o de Vidalidade, já tá bom já. Vou poder utilizar também o Manto de Impact pra aumentar ali a quantidade de stun que eu dou, né? Bom, é isso, né? Conseguimos finalizar o Basel, o Basel Guilze, né? Um monstro sensacional aí que adicionaram no Monster Hunter World. E claro, né? Um irmãozão ali do meu querido Devil Joe, né? Invade a quest dos outros, não tá nem aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí, o Basel Guilze. E aí, se gostou, deixem o like aí, galera. E se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar os vídeos do Monster Hunter World, os vídeos do Monster Hunter World Ultimate, que eu vou voltar aí logo mais, né? E também as séries que temos aí no canal, né? E os vídeos que estão pra chegar aí, galera. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui!